Toda manhã Eu vou que vou por aí Descobrir o dom de viver A dor e o prazer prosseguir E ganhar também é perder É só pagar pra ver se eu abri A vida anda por aí Caminhando eu vou Uma onda no céu Uma estrela no mar Por aí vou te encontrar Por aí vou te encontrar Por aí vou te encontrar Por aí Ele me leva Por aí Nuvem no vendaval Uma onda que cai Contro do temporal Uma estrada Entre o bem e o mar Toda manhã Ele vem e me traz Uma esperança Um sonho a mais Toda manhã Ele dança pra mim Jura que nunca vai ter fim Ele vem Ele faz Desfaz Desfaz É pura sedução É assim Ele dá Mas pode tirar E te deixar E te deixar na mão Uma estrada Uma estrada Entre o bem e o mar Uma estrada Uma estrada É que quero te encontrar Onde está Transcrição e Legendas Pedro Negri